Vejo aquela antiga estrela de seis pontas de Davi, a bandeira mais antiga do mundo, hasteada lá. Por que as nações não conseguem ver isto? E pensar que nossa própria nação amada vai se aliar aos árabes, ao que parece. Eles serão amaldiçoados com toda a certeza. Eles desprezaram a misericórdia de Deus. Agora devem submeter-se ao juízo. Vejam aquela antiga bandeira hasteada lá. Vejam o deserto brotando como uma rosa florescendo. Vejam aqueles judeus regressando lá do Irã. Estiveram lá por 2.500 anos. A Bíblia diz que eles serão levados para Jerusalém com o avião de eagos. A Bíblia diz que eles seriam levados de volta a Jerusalém sobre asas de águia. Ao ver aqueles grandes aviões da United Airlines trazendo-os de volta nas asas de uma águia, por assim dizer. Eles saíram dos aviões e olhavam e disseram, onde é o Messias? Você disse que quando o árvore fornece as asas de uma águia, não é o verão. Eles descendo dos navios e olhando e dizendo, onde está o Messias? Tu disseste, quando a figueira solta seus botões, sabeis que está próximo o verão. Vemos que ela está brotando. Tchau.